Senhores vereadores, anuncio a todos que a comissão parlamentar de inquérito instaurada nessa casa legislativa para apurar denúncias de irregularidades na execução e cumprimento do contrato de concessão da empresa ambiental concluiu os seus trabalhos. Então, a partir desse momento, cumprindo as formalidades legais, concedo um tempo... Vereador Abner, pelo adiantar da hora e também as famílias que estão aqui, vamos fazer só a leitura da fundamentação, até porque o relatório vai ser depois distribuído também aos demais integrantes aqui da Câmara Municipal para avaliação. 15 minutos, então. Eu acho que até menos que a gente consegue, mas vamos lá. Ok. Tá bom? Só queria informar que a gente ouviu a empresa, ouvimos os membros da CPI, ouvimos a secretária de Educação, o dono da empresa, e apontamos aqui uma série de irregularidades administrativas por parte da empresa, que descumpriu com vários direitos trabalhistas. Os caminhões estão com prazo de validade vencido, se é que a gente pode dizer assim, porque o contrato previa cinco anos e eles não conseguiram fazer. Então, nós fizemos aqui um trabalho minucioso para apurar. Estamos encaminhando cópia deste relatório tanto ao Ministério Público do Trabalho, que está aqui configurado uma série de irregularidades trabalhistas, mas também fizemos uma série de recomendações à Prefeitura Municipal de Jacareí para que possa ajustar esse contrato, porque o objetivo da CPI é apurar, mas ao mesmo tempo apontar caminhos para que a gente possa melhorar a prestação de serviços no que se refere à coleta de resíduos sólidos na nossa cidade. Então, uma série de inconsistências que a Prefeitura precisa modernizar os seus mecanismos de fiscalização, mas ao mesmo tempo a gente repactuar alguns pontos do contrato para que, de fato, ele possa atender o município. E o que é importante a gente dizer é que todas as pessoas ouvidas aqui falaram dessa dificuldade da fiscalização do contrato, que não conseguem efetivar a fiscalização como deveria ser feita pelo órgão público. Inclusive, a própria secretária, quando eu e oitiva na CPI na semana passada, também concorda que a gente precisa aprimorar os mecanismos de fiscalização do contrato da ambiental que faz a limpeza e coleta os resíduos sólidos. Então, eu quero aqui dizer que uma das coisas que nos chamou muito a atenção é a condição dos equipamentos que a ambiental disponibiliza para fazer os trabalhos. E também uma série de direitos trabalhistas que foram violados. FGTS, trabalhadores que saíram de férias e não receberam o direito às férias, sai de férias sem receber pecúnia. Esses pontos aqui eu queria destacar para os nobres colegas. E uma questão que para mim é muito importante é que a usina que vai fazer a biodigestão do lixo produzido na cidade não foi instalada depois de mais de 10 anos dessa repactuação contratual. E aí, o que me chamou muita atenção é que nesse contrato não há prazo para que essa usina seja instalada. Portanto, se não há prazo, como o município vai cobrar a instalação dessa usina? Por parte da empresa, alegaram que na verdade não há prazo porque depende de licenças ambientais, mas essa para mim não é uma justificativa que exime a empresa de implementar definitivamente a coleta, a usina de biodigestão que é tão importante para o nosso município. E aí, nós observamos aqui que há falhas por parte da fiscalização também do município. Há pagamentos que são realizados, mas a empresa não apresenta muitas vezes o recolhimento do fundo de garantia, e aí nós temos uma situação peculiar agora por conta da pandemia, as empresas estão inclusive isentas nesse período de recolher esse tributo, esse direito trabalhista, mas há no passivo, no passivo da empresa, a falta de recolhimento desse tributo. Então, é importantíssimo que a gente faça com que essa empresa retome criteriosamente o pagamento dos direitos trabalhistas das pessoas que lá desempenham o serviço. E é por isso que nós vamos encaminhar esse relatório fundamentado ao Ministério Público do Trabalho, para que ele faça as diligências junto à empresa, para que ele possa verificar as condições que os trabalhadores estão prestando esse serviço, os equipamentos para garantir não só a saúde do trabalhador, mas também de toda a população. E eu quero registrar e agradecer também todos os vereadores que foram até a ambiental, fizemos visitas, apuramos em loco o funcionamento e as irregularidades que a empresa ambiental tem no nosso município. Eu quero aqui lembrar de todos os vereadores que foram, o Paulinho dos Condutores e o Valmir apontaram a questão da fiscalização das equipes de capina, e nós estamos aqui também recomendando que a Prefeitura exerça com mais rigor essa fiscalização, porque é um contrato muito caro para o município e é necessário que haja essa fiscalização de uma forma muito criteriosa. Eu destacaria esses pontos nesse contrato, eu destacaria essas irregularidades que eu mencionei como bastante sérias e que precisam ser enfrentadas, não só por parte do Poder Executivo, mas por parte também do Poder Legislativo, que nós temos aqui o dever de fazer e exercer essa fiscalização sobre os contratos que o município celebra com as empresas prestadores de serviço, e a ambiental não está a salva dessa fiscalização que nós do Poder Legislativo temos por dever constitucional, temos por dever da lei de fazer esse exercício, e esse relatório aqui nada mais é do que nós, enquanto Poder Legislativo, exercendo na sua plenitude, exercendo tipicamente essa função que a Constituição e a própria lei orgânica do município nos credita de fazer essa fiscalização. E o que você apura, o que você tem de resultado dessa CPI, é que de fato, é que de fato, há atraso nos direitos trabalhistas, há desrespeito às regras trabalhistas no que pertinem à saúde do trabalhador, porque nós verificamos más condições dos equipamentos de trabalho, muitas vezes falta de EPI, caminhões sucateados com pneus carecas, freios sem manutenção, banheiros químicos que foram retirados das equipes de capina. Então, nós conseguimos constatar essas irregularidades, mas constatar uma coisa e resolver a outra. E o Poder Legislativo também tem os seus limites. Então, nós estamos aqui encaminhando para a Prefeitura uma série de recomendações que eu quero acompanhar junto ao Poder Executivo, acompanhar junto ao Ministério Público do Trabalho, para que essas constatações feitas pela CPI, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, e aí eu quero registrar aqui o trabalho do vereador Juarez e também da vereadora Patrícia, que na verdade substituiu o membro da comissão, que era o vereador Aderbal à época, e já também estendo os cumprimentos ao vereador Aderbal por ter ajudado nos trabalhos aqui da CPI e outros vereadores que também acompanharam quase que todas as oitivas, né? Quero aqui registrar também o vereador Arildo, o vereador Valmir do Meia Lua, que acompanhou, o vereador Paulinho dos Condutores, a Márcia, o vereador Abner, a Sônia Patas da Amizade, o Paulinho do Esporte, o vereador Rodrigo Salomão e também a vereadora Lucimar Ponciano, e dizer que a gente não faz nada sozinho, né? É necessário que o colegiado, é necessário que os vereadores se unam em torno de projetos e se unam em torno de questões importantes e centrais para o município, e esse aqui foi um trabalho que teve a participação de todos os vereadores, né? Então, nós recomendamos aqui a renegociação desse contrato, mediante instrumento cabível, a renegociação a fim de fixar prazo de funcionamento para a usina de biodigestão, a fim de fixar cronograma para a renovação e adequação da frota, com a finalidade de propiciar condições seguras de trabalho aos empregados, implementação e divulgação dos métodos mais eficazes e transparentes de fiscalização dos serviços, em especial quanto às equipes do controle de capina, como o vereador Valmir, do Meia Lua e o Paulinho dos Corretores sempre têm mencionado, a efetiva aplicação e execução das penalidades contratuais, porque a empresa tem reiteradamente descumprido, a gente analisou o descumprimento desse contrato, a exemplo aí da frota de veículos que não se renovou, a exemplo de retirar os banheiros químicos das equipes de capina, então é importante que essas penalidades sejam aplicadas, a secretária me disse que aplicou a penalidade por conta de alguns desvios da empresa, mas se esses desvios se protelam no tempo, se eles são reiterados, é preciso ter mão de ferro, é preciso punir a empresa que não está acima dos interesses da população de Jacareí, por maior que seja, por maior que seja o seu capital social, ela tem que estar adestrita, ela tem que servir o município de Jacareí e não servir-se do município de Jacareí, portanto precisa cumprir com o contrato que foi celebrado e também uma denúncia que chegou por parte dos membros é que a empresa anda com os caminhões com toda a documentação vencida, ausência de recolhimento de IPVA, ausência de recolhimento de tributos tão necessários a qualquer cidadão que trafega com seu veículo e a empresa tem seus caminhões, tem a sua frota e comprovadamente através de pesquisa que foi feita não paga o imposto de propriedade sobre o veículo automotores, o conhecido IPVA, não pode estar acima das leis que regem a fiscalização do trânsito, não pode estar acima do código de trânsito brasileiro, precisa recolher os seus tributos como qualquer outro cidadão desse município e aí nós estamos recomendando a Secretaria de Mobilidade Urbana que urgentemente faça a fiscalização da documentação de todos os veículos que compõem a frota da empresa ambiental. Então nós estamos aqui no ponto de vista da recomendação porque o nosso objetivo é que esse contrato seja efetivamente cumprido e essas recomendações nós vamos acompanhar de perto e no ano que vem com o governo novo porque se renova o governo, se renova o secretariado, então nós vamos acompanhar essas recomendações para que nesses pontos de ausência de uma fiscalização mais apurada seja corrigido, o contrato seja efetivamente exigido da empresa em todos os seus termos. E também, além dessas recomendações, nós vamos encaminhar, encaminhar aos órgãos e às instituições responsáveis que possam tomar medidas mais duras, medidas mais eficazes contra a empresa ambiental, sobretudo no que diz respeito aos direitos fundamentais, aos direitos trabalhistas dos trabalhadores da empresa. São trabalhadores que os coletores, por exemplo, percorrem 21, 29, 30 quilômetros por dia em alguns casos para recolher lixo e chegam ao final do mês, não tem todos os seus direitos trabalhistas respeitados. Então nós vamos encaminhar cópia de tudo que foi apurado aqui ao Ministério Público do Trabalho para análise e providências em seu âmbito de atribuições e especial no tocante à fiscalização do efetivo cumprimento da legislação trabalhista para que o Ministério Público do Trabalho cumpra com a sua função constitucional de benzelar pela aplicação das leis, sobretudo daquelas que garantem os direitos trabalhistas e também a saúde do trabalhador. Nós vamos remeter cópia, evidentemente, a todos os vereadores para ciência do quanto foi apurado e também cópia do presente relatório ao Poder Executivo, assim como a empresa ambiental para ciência, bem como solicitando resposta quanto à eventual adoção de providências conforme as ponderações aqui realizadas por esta CPI que visou analisar as condições de trabalho e as condições de execução dos serviços com relação à empresa ambiental. Nós, vereadores, recebemos aqui uma série de cobranças por parte da população e cobranças justas com relação à execução em si do trabalho de coleta, de capina, e aí quando a gente faz aqui a análise de tudo o quanto foi apurado, a gente observa que, inclusive, as más condições, virador Paulinho, dos equipamentos influenciam diretamente na execução dos serviços, porque uma vez que tem caminhões que não recebem a manutenção preventiva, caminhões que não têm condição de trafegar muitas vezes, esses caminhões constantemente quebram, no jargão popular, se não têm condição de circular, quebram, e aí se quebram, atrasam a coleta no bairro, muitas vezes falta equipamento para o trabalhador fazer a coleta do lixo, às vezes faltam ali os equipamentos necessários para fazer a capina na nossa cidade, e é um serviço tão importante, tão importante, e que a população, e a população, incluídos nós, vereadores, que só passamos a perceber quando o serviço falha, não é? Porque muitas vezes o gari, muitas vezes o coletor de lixo orgânico, de lixo de resíduo sólido, ele passa despercebido pela população, muitas vezes despercebidos por nós, mas quando deixa de fazer, é que nós vamos perceber a importância que tem esses trabalhadores para a nossa cidade. É nesse sentido que eu encerro aqui, dizendo que é preciso fazer uma repactuação desse contrato, aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização contratual, mas ao mesmo tempo, que o Ministério Público do Trabalho faça e execute a sua função fundamental, que é fazer cumprir os direitos trabalhistas, fazer cumprir os direitos com relação à saúde do trabalhador, seu presidente, porque um caminhão que está em péssimas condições, ele não só põe em risco a vida daqueles que estão executando o trabalho, mas de toda a população de Jacareí, porque você sabe que a nossa cidade tem bairros que ficam em lugares íngremes, morros, não é? E um caminhão sem freios, um caminhão com pneus carecas, pode colocar sim em risco a vida do trabalhador e de toda a população de Jacareí. Então eu quero aqui encerrar, agradecer a vereadora Patrícia Juliane, em especial, em especial ao vereador Juarez, que foram membros dessa comissão parlamentar de inquérito, e também estender o cumprimento a todos os demais vereadores que participaram das oitivas, que participaram das visitas técnicas, e dizer que o trabalho não se findou, apenas começou, porque constatamos aqui uma série de irregularidades que precisam ser sanadas para a gente garantir o direito dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo garantir uma execução contratual da ambiental que atenda efetivamente o interesse da nossa cidade. Muito obrigado, seu presidente, muito obrigado aos demais vereadores. Esse é o relatório da CPI.